O jornalista italiano Nicolo Schirra, de la Gazeta dello Sport, publicou nesta quinta-feira, em sua página no Twitter, que o jovem atacante Luiz Henrique do Botafogo desperta interesse da Juventus. Segundo Schirra, o plano da Juventus é comprar Luiz Henrique, de 18 anos, na próxima janela de transferências, no verão europeu, e emprestá-lo para outro clube. A ideia da diretoria da Juve é fazer o atleta do Botafogo adquirir experiência no exterior, e não ocupar logo uma vaga de um cidadão de fora da União Europeia na equipe. Ainda de acordo com o jornalista, a negociação teria a participação do português Jorge Mendes, um dos mais famosos agentes de futebol do mundo, um empresário gerencia as carreiras dos compatriotas, Cristiano Ronaldo, atual astro da Juventus, e José Amorinho, técnico do Tottenham. Com o contrato até o fim de 2022 com o Botafogo, em parceria com o Três Passos Atlético Clube do Rio Grande do Sul, a Joia Alvinegra recentemente acertou a renovação do contrato de empréstimo com o Glorioso até dezembro de 2022. O Botafogo tem 40% de taxa de vitrine. Deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal. Tchau. Tchau. Tchau.